A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso confirmou o primeiro caso positivo para a monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. Os detalhes com a nossa repórter Gisele Ferreira, que está de volta. É, Gisele, você vai contar desse trem aí pra gente. É, o caso da monkeypox chegou ao Vale do Aço pela primeira vez, né? A paciente, ela está em isolamento e sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso. De acordo com a Secretaria, a paciente deu entrada no Hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga, no início deste mês, com sintomas da doença, que são dores de garganta, afta e feridas na boca, febre, calafrios e lesões no corpo. A paciente relatou que esteve fora da região, aqui do Vale do Aço, no dia 4 de agosto. E o período de isolamento dura 21 dias, segundo a Secretaria de Saúde, a partir dos primeiros sintomas. Caso as lesões no corpo ainda permaneçam, o paciente continuará em isolamento até o desaparecimento total de todos os sintomas. A Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso alerta que, em caso de qualquer suspeita destes sintomas, né, que eu relatei aqui, eu vou até repetir, olha, dores de garganta, afta, feridas na boca, febre, calafrios e lesões no corpo, é para procurar o atendimento no serviço público de saúde. Em Minas Gerais, já são mais de 200 casos de contaminação pela monkeypox. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação, né? A gente tem que se cuidar, né?